Fala galera, beleza? Jota na área chegando mais um vídeo aqui no nosso Herói das Antigas E hoje vamos falar de Tokuflix É gente, Tokuflix, esse aqui é um site que eu já mencionei aqui no canal Que na verdade Tokuflix, ele é uma espécie de Netflix Só que conteúdo apenas de Tokusatsu e animes clássicos Muito bom, cara Como vocês podem ver aqui, o site já está dividido por categorias Aqui ó, Kamen Rider, Super Sentai, Metal Hero, Ultraman, Kaiju, outros heróis Dorama e animes Deixa eu contar os shows, tá ligado? Que show de Tokuflix maneiro pra cada que vocês gostam de ouvir Aqui também tem E vamos dar uma passeada aqui Vamos fazer um tour pelo site aqui Que eu quero mostrar isso pra vocês também Porque lembrando que esse site A galera da Tokuflix toda semana tem atualização Quando eu mostrei esse site pela primeira vez com o canal Não tinha até muita coisa Agora meu amigo, tem coisa pra caramba Como vocês podem ver aqui A última atualização que teve de Kamen Rider Teve o Kamen Rider X-Vaid Cara, mano, muito boa essa série E vamos ver mais aqui Temos aqui Super Sentai, Metal Hero Gavan Dublado e Legendado Charivan, Charider, Spellman Tem os Ultras Tem os Kaiju pra quem gosta da série Nerd e Godzilla Aqui ó, tem muita coisa E tem os outros heróis Tem os Doramas Tem os Animes Clássicos E tem os Shows Vamos por partes aqui Que eu quero mostrar pra vocês aqui Ó Vamos ver aqui Kamen Rider Vamos ver qual que eles já tem Só pra você ter uma ideia A maioria deles Todos já Legendados em português Porque já vieram de Fansubers Daquela parceria que eles já colocaram aqui junto Certo? Então aqui ó Já temos o Kamen Rider X-Age Temos o primeiro Kamen Rider O V3 Temos o Kamen Rider X Amazon O Stronger O Sky Rider Temos o Age Rider vs Galaxy Qual que era? Galaxy King Que era o sudo dos Kamen Rider Da parte do Sky Rider Temos o Super One Temos o Z-Cross Temos o Kamen Rider Black RX Tem o Shin Kamen Rider Temos o Kamen Rider Zeto J Kamen Rider World Que é o filme do Zeto com o J Kuga Agito Ryuki Fize Blade Hibiki Kabuto Denho Kiva Tem que fazer um Decade Tem um Decade aqui também Ó Já tem o Wolves Já tem o Forze Já tem o Game Já tem o Ghost Ele tá aí bem E a última atualização que teve Foi do Kamen Rider X-Age 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 Aquele músico Ele abertou aquele refrão chiclete Né? Vamo lá Super Sentai Vamo ver que ele já colocaram Super Sentai pra gente Aqui ó Já começou com os Classic Kira Ó Já temos O Image of Seitai Goranger Já temos depois Jacka O Blair Better Fever J Desi Man Cara Tá tudo Tudo Na ordem cronológica Certinho Legendado Né? É Se eu não me engano Alguns pode ter dublado Igual tipo Google Five Que passou no Brasil Mas Mamma J Tipo Antes que é dublado Tem algum problema Não porque o Google Five Não tem nem mais direito Aqui no Brasil Praticamente Né? Eu acho que a última emissora Que passou Ele foi a Record Na metade dos anos 90 Eu acho que já até queimaram Aquelas gravações lá E os fãs ubers Continuaram Né? Não tem muita coisa Aqui ainda Né? Todas as séries originais Aqui de Super Sentai Que você pode curtir Tem muita coisa bacana Dá pra você se atualizar Ó Um dos recentes Colocaram aqui Gokaiger Também Que pra mim É a melhor que teve E a Kibaranger Kibaranger Muito bom Muito bom O que mais aqui? Vamos dar mais uma Outra olhadinha Aqui Super Sentai Temos o Metal Hero Vamos ver o que eles Já colocaram de Metal Hero Metal Hero Já colocaram o Gavan Dublado Legendado Já temos o Sharyvan Já temos o Shider Spilza Metal Gear Spectre Sobren S-Draft E Jumperson Muito bacana Muito bacana mesmo E aí pessoal Ultraman Quem gosta de Ultraman Ultraman Já temos aqui A primeira série de 66 Que é o Ultra Kill Pra quem não sabe Ultraman Começou com o Ultra Kill Depois teve o Ultraman Ultraseve E o regresso de Ultraman Que é o Ultraman Jack E possivelmente Segundo informações Do Rafael Lá da Toko Flix Eles vão investir Mais ainda Em séries Ultraman E série Kaiju Kaiju Pra quem não sabe É a série de monstros gigantes Por exemplo Da franquia Godzilla Eles já colocaram Filme pra caramba Desde o primeiro Godzilla De 54 55, 56 Até O Zone Fighter Que foi o primeiro Um dos primeiros Heróis gigantes Que lutam Ao lado Ali do Godzilla Tipo Uma espécie De Ultraman Dentro da série Godzilla Ou seja Tem muita coisa Os filmes clássicos Tem muita coisa bacana De Godzilla Pra você assistir Também Vamos ver Que é mais Vou mostrar aqui Os outros heróis Que a gente já tem De outros heróis Aqui na atualização Por enquanto Aqui já temos Aqui o Lion Man Branco Temos Kikaider Kikaider 01 O Zone Fighter Que também Considerado outro herói O Layomaru Laranja O Kaketsu Zubat Que é muito bom também O Spiderman O Spiderman Homem-Aranha É japonês Machine Man É muito bom também Bike Crosser Cybercopy Olha só Cybercopy Já tem aqui Inteirinho Esse aqui Não tinha visto Atualização Patrine VoiceLucker Que eu confesso Que eu não conheço Eu nem sei Se é japonês Aqui Ou se é Daqueles Fala Filipinos Oh Ryukendo Cara Mano Ryukendo Interessa Aqui Pra você assistir O Layomaru G A Panchani Que seria Uma continuação Espiritual Da Patrina A Patrina Mais Velha Dizer assim Tem os Tomeka Rescue Force E o Tomeka Rescue Fire Mano Bom Muito bacana Tem séries A rolê Pra você assistir Aqui O que mais Temos os Doramas Que por enquanto Só tem dois Que é o Sukebandeka Sukebandeka 2 E tem a parte Essa parte Quem curte anime clássico Igual Eu vai gostar Pra caramba Herói das antigas Com animes clássicos É Mano É batata Temos aqui O Greider O Pirata do Espaço Que eu estou preparando Review Desse Desenho Aqui desse anime Pra gente recordar Aqui no canal Dom Drácula Que já tem vídeo Aqui no canal Confere Vou deixar aqui O link No card Aqui em cima Pra vocês conferirem Rokuto no Ken Quem nunca assistiu Rokuto no Ken De 1984 Assista É muito É muito bom Eu falo Quem assiste Rokuto no Ken Cresce pelo Até na unha Tanto testosterona Que tem essa série É muito bom E claro Obviamente As clássicas séries Zillion Que tem muita importância Para os mercados De animes E videogames City Hunter Que é uma Sem comentários Não sei nem falar muito City Hunter É muito bom Churato Completão Aqui Pet Labor Ou Plata Eu falo Pet Labor Que é bom De 89 para 90 Série de mecha Policial Samurai Wars Giver Lodoss Essa aqui Eu não tinha visto ainda Lodoss Wars Tá completão Também Fly Pequeno Guerreiro Se não me engano A gente deve estar Parte dublada Parte legendada Aqui tem muitas coisas Que não passaram No Brasil Tem um Super Campeões Que é o Super Campeões Que a gente assistiu Aqui no Brasil Que era o Capitão De base Jay Que passou Aqui no Brasil Temos o Sailor Moon Clássico Que provavelmente Eu não sei Se vai estar Completo Vamos ver Vamos dar uma olhadinha Se é só Primeira temporada Temos o É Primeira temporada É isso aí Guerras Mágicas De Heiert Muito bom Legendas de Cristânia Também Muito bom É o Hazard Samurai X Legendas de Cristânia A continuação Ali Se não me engano Eu acho que é uma história Paralela No mundo De Lodoss Que é muito bom Samurai X Né Rony Kanchi Legendado Mais Lodoss Aqui E Sakura Cardcaptor Estimando uma coisa Não É só isso aqui É só É coisa pra caramba Meu Só os animes clássicos Só os melhores E ainda vai ter Muita coisa Que ele vai trazer Pra gente Hoje a gente está Confirindo Essa atualização Aqui do site Da Tokuflix Vamos voltar De novo E para quem Curte Cantar as músicas De Tokusatsu Temos shows Também Temos o show De 2000 De Masked Rider Live 2000 Temos o Super Hero Spirit 2000 Que é muito bom O Super Hero Spirit 2004 Também Nosso show de bola E o Super Sentai Spirit 2006 Cara Que mano Quem curte as músicas antigas Esses aqui As aberturas antigas Esses aqui São ótimos shows Pra você curtir Também Cara É muito bom Cara Eu sei que tem Os shows novos Que é dos Kamen Rider Super Sentai Eu não sei Se o pessoal Do Tokuflix Vai colocar Por ser muito recente Também Eu não sei Que tem que ter Uma espera Talvez Mas aí Vocês vão me perguntar Mamajota Cara Eu vou assistir Apenas no computador Não meu amigo Você pode também Assistir no celular Cara Como O Tokuflix Também Tá disponível Com o aplicativo Do Google Play Tá Você pode Baixar esse aplicativo No Google Play E utilizar Essa senha 4859 Para liberar O programinha Pra você Lembrando Que esse aplicativo Também Funciona Em televisores Né E também Estão trabalhando Com o aplicativo Próprio Para a televisão Né Nas TVs Smart TV Que você pode Baixar o aplicativo Diretamente Do Tokuflix E assistir Seus Tokusides Da maneira mais confortável Possível No sofá Na cama De qualquer lugar Na sua Na sua TV Na sua Smart TV Ai que beleza Né Vocês podem assistir De qualquer lugar No computador No celular E na TV Né Agora esperar Também Vamos ver Será que pode Sair também Uns aplicativos Para a gente assistir Diretamente Do videogame Seria bom Galera do Tokuflix Isso é bacana O pessoal Ultimamente Assiste muito Pelos consoles Também Isso é bem bacana Isso também Para a gente poder Curtir Beleza Bom meus amigos Então hoje a gente Foi um vídeo Mais ou menos rápido Aqui Eu só queria mostrar Para vocês A atualização Do site Da Tokuflix Porque eles colocaram Coisa boa Para caralho Tem muita coisa Legal Que vocês conferiram Comigo aqui Então se você Curte Tokusatsu Se você curte Os animes clássicos Aí Cara Não perca tempo Vai lá www.tokuflix.com Ou aqui embaixo No link Vai lá Visita os caras Segue na página Do Facebook Também Segue os caras No Instagram Também Segue os caras Tudo se puder Tem tudo O link Aqui em cima Instagram Eu falei Instagram Nem sei se tem Instagram Ah é porque Eu acho que ele comentou Comigo Que parece que eles vão Colocar o Instagram Também Para poder alavancar Mas por enquanto Facebook Twitter Youtube Também tem um site Para vocês Poderem acompanhar Também Segue no Facebook Segue em todos os lugares Para vocês ficarem Sempre bem atualizados De todas as séries Estão saindo Pelo menos Uma ou duas séries Por semana Está saindo Aqui no site Então aproveita E assista Porque é muito bom Recordar dessas séries Antigas Se você não é da época E tem curiosidade Está aqui Temos um catálogo Bem bacana Para você assistir Recomendo muito Aqui anime Recomendo muito Esses três Aqui Okuturoken Exile Siti Hanta São ótimos Eu recomendo Vai lá e assiste Beleza Então é isso aí meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E esse vídeo Valeu o joinha de vocês Deixe de dar aquele joinha maroto Para ajudar o canal Se é a primeira vez Seu joinha por aqui Des inscreva-se Compartilha E favorito Valeu Seus amigos Também posso Conhecer Para o trabalho E do mais bom dia Boa tarde boa noite E até a próxima E nos vemos No próximo Heróis Antigas Onde recordar É se divertir Até a próxima Fui